A minha casa é de madeira boa, mandei fazer de Jequitibá, barrei com todo carinho e lá eu fiz meu cantinho, pra viver e pra recomeçar. O nome ginga África vem da capoeira, da ginga da capoeira, e a gente tentou buscar elementos aqui da comunidade. Aí a gente lembrou da ginga com tapioca, que é um patrimônio imaterial, e a África, que é a comunidade que a gente busca atender, que é a comunidade aqui na Redinha que chama África. Então juntamos tudo, ginga com tapioca, a África da comunidade e a ginga da capoeira. Então deu ginga África. No ginga África, o carro-chefe de atividade sempre foi a capoeira e as danças África. Alugamos um imóvel aqui na Redinha, com o intuito de ampliar as ações e tentar trazer os grupos organizados da comunidade pra esse espaço. Então isso aconteceu, nós trouxemos taekwondo, tivemos grupo de karatê, de submission, de cultura. Nós tivemos atividades de circo, atividades de danças diversas, tanto danças voltadas pro afro, que é o nosso foco central, como danças de salão. De um tempo pra cá, a gente escuta muito falar da questão afro-afro-brasileira, que é algo que a gente não ouvia uns 10 anos atrás, por exemplo. Então o impacto hoje, eu penso que é mesmo a manutenção da cultura, sabe? O resgate. Então nós temos evangélicos, nós temos pessoas de Umbanda, Candomblé, de Jurema, de católicos, praticantes, então os mais diversos. Uma das nossas primícias é essa, abrir pra qualquer idade, qualquer sexo e qualquer religião. Acabou que caiu meio que no colo da gente esse convite e a gente ficou muito honrado de poder estar, né? E eu mais ainda. E pra mim vai ser uma honra poder representá-los, poder representar a capoeira e os professores todos que estão aqui, voluntários, fazendo esse trabalho. Minha casa é de madeira boa.